Música Bora lá espantar a rocha pra terra Espantar a rocha Chegando perto do rio aqui Vamos ver se sai uns brutos aqui pra nós Olha aí, tá tudo de enchente O rio passa lá na frente Tem água até aqui Bom dia, boa tarde Boa noite pra quem for assistir a noite Vamos agradecer a Deus aí gente Por a vida, por a saúde Por nos proteger Livrar de todo mal e todo perigo Seja todos bem vindos, mal vindos aí Pescaria Raiz Esca de Barranco Vamos ver o que sai pra nós na ponta da linha Agradecemos a todos aí Deus abençoa cada um de vocês Dando paz, saúde, alegria Se inscreve, compartilha Não esqueça do sino de notificação Ativo Deixa ele ativado pra todos os vídeos Assim que nós postar os vídeos O YouTube manda aí pra vocês E Deus no comando Bora pra pescaria Se inscreve, compartilha Muito obrigado a todos Muito obrigado a todos Bora lá Opa Na chegada Aí ó Quantos quilos? 6 quilos lá É isso aí gente Vou tá pescando aqui com minhoca E Aqui ó Lambari Ver se tem uma bocuda aqui Vou tirar ela do enrosco já Né? Ó o munileto tá puxando Segura aqui Opa Escapou Escapou Bora lá Ó gente Aqui é a morada Das bocuda Vamos ver se ela está aqui Né? Chama lá cá Puxa para a tela Olha 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 Ah que lapa Ah Meu chão bruto Eu falei pra você que tava puxando Ué Aí gente Chega aí Que duca Bitello Aí Bonito hein Olha o tamanho desse bruto Ó Vem aqui pra nós tirar foto Aí gente ó O bruto Quantos quilos? 4 quilos Aí Aqui nós conhecemos por mandia amarelo Mandia iguaçu Se vocês conhecerem por outro nome aí Deixa nos comentários Que duca Já é dedicar a todos os inscritos do canal Aí né É Muito obrigado a todos A ser esse peixão aqui pra todo lugar do canal Quem não é inscrito quando não se inscreve Puxou com tanta força Que achamos que era raia né Deixa eu ver É raia Aí gente Bonito hein Aí eu pegando assim Tem umas mutucas aqui mordendo gente Por isso que eu sou Por isso que eu sou o teu peixe Aí pô você vê Ah não é peixe Peixe ganho Espera um pouquinho Vamos ver aqui Vou enroscar essa carretilha na árvore aqui Porque se não vem um peixe grande lá E arrasta ela embora Opa 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 Tava pego O chapéu escapou Rapaz Bora lá Opa 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 Olha aqui Opa Olha lá Um pote gente Olha aí Rapaz Nunca mais na vida Vai sair com uma coisa dessa É Olha aí O furor rapaz Será que ele ia descer na rodana Acho que não Tá com areia dentro Ah não Esse peixe aqui não Mas já fez um Uma colaboração Com o meio ambiente É Olha como que furou Você pensou que é um peixão? Quais quilos Esse aqui? Um quilo Aí gente Ele vinha Acho que por causa Que ele vinha cheio d'água Ele ficava assim correndo Pra um lado e o outro Bora lá Não vai pegar outro litro não Esse é o meu primeiro bruto do dia Aí vem um pote Pra acabar Olha o meu saindo em rosca O primeiro do dia Chorão Tá vindo? Chama na capa Tira o bruto do em rosca Cadê? Olha lá Garoto bom Que duca Aí não brinca em serviço não Olha Que duca Olha o tamanho desse lapo Aí gente Que duca Segura o bitelo seu aí Quantos quilos? Quatro quilos Não de palmito gente Daqui não tem ferrão Não tem ferrão Muito bom mexer com ele Bora lá gente Tá saindo os bitelos Viu? Tá saindo peixe diferente É raro pegar esse peixe aqui Né? É Aí Linda hein Mas vai levar pra uma Uma senhora de idade Que pediu pra uma Pegar uns peixe pra ela Mas vai tá levando pra ela Isso Bora lá Vai pegar Ela não vai ficar nem nervosa Não Aí gente Mais um broto aqui Ó Ó Água barrenta tá Tá propíssima pra peixe de couro Aí mais um Quantos quilos? Um quilo Aí ó Mandi chorar Pegar mais Pegou? Aí gente Mais um aqui ó Pra empatar com o chupetel Aí ó Joaninha Joana Isso Tem um peixe aqui gente Tá comendo tudo lambari Querendo pegar uma Piranha aqui Mas não tem jeito não Querendo pegar uma Traíra Mas a piranha Tá comendo tudo Lambari Ó Viu? Bora espantar os ossos Vai cá Rua Chega Rua Tamo aqui ó Tem outro ponto aqui Ó O chupetel Rosca E rosca ali ó Aí gente Mais um na pão da linha Ó O chupetel pegou outro lá Chorão também Aí gente Esse aqui é grandão hein Pegar mais Mais um bruto aqui na pão da linha Mais um bruto aqui na pão da linha Chupetel Aí ó Que pega rapaz Que mais tá saindo gente É bagre É As traíra Não Não tá por aqui não Hein Rosca Vamos Pé de pata de vaca Aqui ó Tá vendo É remédio É isso aí gente Vamos encerrando Uma pescaria aí Agradecer a Deus Por nos protegendo A pescaria Livrar de tudo mal Tudo perigo Graças a Deus Foi boa a pescaria O mais grande escapou Né chupetel É Mas isso aí faz parte Se inscreve Compartilha Fique todo com Deus E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Cristo Que eles ficam Damos Querem Muito obrigado a todos E aí Aí gente, uma abelha Já tem Já tem Já tá aí Abelha já tá aí Ela não tem ferrão Produz o mel Top de linha Se eu souber qual o outro nome Deixa nos comentários Ó gente O nome dessa planta aqui é Dorme, dorme Quer ver? Ó Viu? Encosta nela, ela dorme Tá vendo? Ó lá Tá vendo? Ó Dormiu Ó essa aqui Ó Se conhecer por outro nome Deixa nos comentários Dormiu tudo, viu? Olha o tanto que tem aqui Ó Só de vir conversando alto Ela já dorme É muito legal Ó Ó E ela dorme Viu? Tem uma outra ali que parece com ela Mas não dorme não Ela é outra árvore Olha aí Olha aí É tudo bem Com um esquilo de sono Olha lá Olha lá Ó